E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com a campanha da Claire, cenário B em Resident Evil 2 Remake. A situação está calamitosa, catastrófica, apocalíptica. Estamos cercados por dois leakers, se não me engano. Talvez seja um só que é bem onipresente e tem um zumbi do lado de fora. O nosso inventário tem tábuas de madeira. Eu consegui produzir munição para pistolas 9mm e coloquei essa munição no Samurai Edge, que é o modelo do Albert, do Wesker. Resolvi usar essa arma aqui porque o cenário da Claire B está bem difícil. Nossa .45 está sem munição. Nós temos um mix de ervas aqui, de erva verde com vermelha. E, enfim, no mapa, a gente precisa abrir essa porta aqui. Essa porta, ela precisa da chave que a gente já tem. A gente pode subir de andar por aqui também, mas o que eu notei é que, além de podermos pegar a pólvora aqui, a gente pode subir pela saída de emergência ali, galera. E eu acho que dá para abrir essa porta, eu não tenho certeza. No piso de cima, temos, ó, livro vermelho para pegar. É na biblioteca. Enfim, a gente tem que, cara, continuar explorando. Então, vamos nessa, né? Morreu? Morreu! Que bom, cara! Que bom, mano. Que bom. Tá, eu acho, eu estou com receio de correr, então a gente vai andando mesmo, eu não quero atrair os, os leakers de novo. Galera, se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, tá? E ativem notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Se puderem, também, conferir na descrição os links para a minha loja e, enfim... Diversas informações, recomendo. Temos aqui usos de pólvora. Duas pólvoras, munição para pistola. Pólvora branca, faz projéteis ácidos. Duas brancas, munição de submetralhadora. Então, beleza. Para lá vai ter o cofre, mas a gente não sabe a combinação. Relatório da operação, 28 de setembro, 12 e meia, só sobramos eu e mais três, não temos armas, nem munição. E os muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos, não vamos conseguir. A policial Phillips sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo, o legado da época em que a delegacia era um museu. Descartei a ideia, mas agora não me parece ruim, é? Não tem prova nenhuma de que exista mesmo um túnel, nem que o esgoto não esteja infestado de zumbi. Mas também não quero ficar aqui esperando a morte. É arriscado, mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel. Então é interessante ver que a Clara vai descobrindo também os caminhos, né? Primeira tarefa do novato é como abrir essa mesa aqui, as iniciais dos nomes, né? Vamos ver. Aqui, ó, é N, E, D. N, para de ser burro, é? Eduardo, N, E, D. E do outro lado, M, R, Fica ali no chão. N, R, G? N, R, G. Não? O que eu fiz de errado? M, pouco burro, mano. Pouco anta. Carregador rápido, isso aqui vai ser muito útil, porque estava demorando um século para carregar a nossa arma. Não? Putz, é da SLS, cara. Não vai dar para usar isso ainda. Por aqui, ó, eu estou deixando coisa para trás, porque eu tenho o cofre, né? E tem um zumbi que despertou. Tá, para cá. Galera. Eu não sei se eu subo e tento explorar. É, por causa do chuveiro não dá para a gente explorar direito. Sala de espera. Eu vou tentar explorar melhor essa região aqui. Ver se vale subir pela saída de emergência. Tem uma pólvora para pegar aqui também. Para cá não tinha Licker, né? Então eu vou meio que... Cara, os zumbis daqui se mexeram, velho. Tinha mais um zumbi por aqui. A escada é... Por aqui. Mas eu devia ter tentado ver se dá para subir aqui antes, né? Que beleza! Não! Eu achei que eu estava com a faca, velho. Bom, tudo bem. Vamos dar um bom uso para o que eu fiz. Morreu? Espero que sim. Ó, se não morreu foi quase. A carregada deu certo. Mais ou menos. Será que eu tampo essas janelas aqui? Talvez eu deva tampar. Não sei, hein? Mano, que sofrimento, velho. A gente já deu todos os usos da chave de espadas. Se precisar, eu vou descartá-la. Eu vou pegar mais uma tábua. Lá não dá para seguir. Aqui dá. A pedra vermelha. Então, esse artigo aqui eu lembro claramente sobre ele. Ele meio que fala a respeito da joia. Que em breve, acho que a gente vai coletar. Temos aqui o cartão para a gente poder pegar o lança-granadas. Eu não vou nem pegar esse braço, que a gente não vai ter como usá-lo ainda. Precisava passar num baú, hein? Precisava muito ir num baú. Como é que a gente faz aqui? Cara, eu precisaria muito matar o Licker que está aqui na região também, né? Bom, não é essencial matar o Licker, mas... Seria adequado. O zumbi do lado esquerdo aqui, eu acho que ele desce... É, ele despertou. Dá para olhar isso aqui? Ah... Putz, o inventário está cheio, mano. Mas que bom que eu achei aquilo ali. A gente entra aqui já... Usa... O cartão. Não vai dar para a gente levar isso aqui ainda. Nosso lança-granadas. Projéteis ácidos e de fogo. Mas não dá para a gente levar ainda. Não, até dá. Porque o cartão ficou na máquina. Mas está... Sem munição. Faz o seguinte, vamos descartar... Isso aqui... Pegamos o lança-granadas. Pegamos munição. O lança-granadas está na tecla A1. A gente carrega. Ah, é uma munição por vez. Então vai continuar ocupando espaço aqui. Que droga. Isso aqui vai ser bom para matar o Licker, eu acho, cara. Vamos no laboratório fotográfico mexer no inventário, vai. É só a gente sair... E fazer um 180 aqui à esquerda. Preciso usar as tábuas de madeira. Eu não estou usando, mano. Eu vou manter o lança-granadas com a gente, hein. E levar bastante munição. Porque se é para carregar a munição, leva o máximo possível, né. Vamos mexer na SLS. Eu vou guardar isso aqui já. E eu vou guardar também as pólvoras. Cadê a SLS? Vamos pegar ela aqui, ó. E já vamos... Melhorá-la. Só que essa capacidade de cinco tiros, meu... Me preocupa bastante. Vou guardar ela por enquanto. Beleza. Estou pensando aqui para onde a gente vai, cara. Se a gente volta e pega a munição. Mata o Licker. A gente pegou um rolo... Com as anotações que a gente tem, já dá para a gente pegar todos os medalhões, será? Talvez dê. Estátua de Leão. Vamos liberar isso aqui da Estátua de Leão. Ah, falta C4, né. Eu estou... Eu estou interessado em matar o Licker da região, cara. Vamos lá. Nem sei por onde passar para chegar no Licker. É por essa sala aqui em frente mesmo. Mano, e o receio, velho? Mas vamos lá. O Licker chega a entrar nessa sala, né? Pegamos finalmente o mapa. Demorei tanto para pegar que ele não vai ter tanta utilidade. Meu Deus, que susto. Ué? Cadê o Licker? Amiguinho? Cadê você? Cadê o Licker, velho? Pior é que eu estou ouvindo uma respiração. Morreu, né? Filha da mãe. Como é gostoso ver você queimando, mano. Que cretino, velho. Nossa. E a música, por que está assim? Nossa, a música ficou tensa, cara. Do nada. Eu estou aqui em dúvida. Do que fazer agora. Ó, o escritório leste. Ah, a gente não entrou nessa sala no escritório leste, né? Porque tinha zumbi por lá. Deve ter ainda. Ah, filha da mãe, cara. Como é que eles têm um alcance tão absurdo, velho? Bom, eu tenho que me curar. Acho que ele morreu. Por que que está caído? Ele vai levantar, né? E esse filho da mãe também, esse pá, vai. Morreu? Não. Claro que não. Nossa, velho. Que cretino, mano. Manivela redonda, que eu já sei aonde usa. Pólvora de qualidade. Olha que ele ficou com uma faca, mano. Maldito. E Eduardo, você é burro, né, mano? Vaza daqui, vai. Vamos usar essa manivela. Tô inconformado, cara. Mas é que tá mais difícil. A campanha B do que a A. E por estar mais difícil, eu tô tentando economizar mais recursos. E por tentar economizar recursos, eu estou cometendo erros. Que fazem com que eu tome dano. Aqui que usa, não é? Não é aqui que usa. Pois eu não lembro onde usa a manivela redonda, então. Manivela redonda. Tem uma erva verde? Que eu não vi antes? Ou eu vi e deixei pra trás? Eu já não lembro. Tá, a manivela é pra apagar o fogo. Então talvez dê pra gente usar ela por aqui. Eu já não lembro, não, mano. Vamos de volta nessa parte. Tem que dar aquela raciocinada. Bom, se eu pegar o livro vermelho, a gente pega... Ah, é o livro vermelho que eu tenho que pegar. Mas ele tá na biblioteca, mano. Eu não lembrava que o livro vermelho ficava na biblioteca. Porque com o livro vermelho, a gente definitivamente consegue pegar a joia e abrir a caixa. E nisso a gente pega... Não lembro se é uma chave, a bateria da C4. Livro vermelho. E o... A sala de arte fica no outro andar. Vamos lá, então. Aguenta aí também. Estátua de leão. Coroa, fogo, pássaro. Fogo. Pássaro. Beleza. Vamos descer. A gente já insere isso na... Na fonte. Que não é mais fonte. Era uma fonte antes, né? No... No original. E por aqui vamos. Mano, muito legal, cara. Você sabe que um jogo é bom quando, tipo, você tá jogando... Não é a segunda vez que eu tô jogando pura, porque é o cenário B. Mas, tipo, eu tô fazendo várias coisas de novo e continua sendo muito louco, tá ligado? Vamos lá. Pego isso. Combino isso. Insiro isso. A gente pega o cetro e do cetro a gente tira a joia. Belos mistérios. Pera. Sai, mano. Filha da mãe. Que cretino. Pior é que eu nem assustei tanto, mano. Que eu tava concentrado pra olhar o cetro, velho. Então a gente meio que interrompeu a... A cena. Mas caraca, que cretino, mano. Como eu detesto esses leakers, cara. Bom, a gente precisa ir num baú, cara. A gente pode descer por aqui, né? Pra chegar lá no baú. Não dá pra colocar as proteções aqui, né? Da janela. As tábuas de madeira. Eu ouvi um barulho forte de porta, cara. Tá. Aqui dá... Ah, eu vou colocar as três aqui, hein. Evitar problemas. Ah, sobrou uma. Sobrou nada. Tá, voltamos. No baú. A gente pega a caixa adornada. Nós misturamos... Não. Nós misturamos isso com isso. E dentro... O distintivo da STARS. Que a gente pode examinar. E vira uma chave USB. Isso aqui a gente vai usar dentro. Lá da... Da sala da STARS. Então eu não vou levar conosco ainda. Como essa pistola tá sem munição. Eu vou levar a SLS. Que está com munição. Temos alguma... Não temos erva vermelha sobrando. Pra misturar com a verde. Que tá no inventário. Pólvora de qualidade. Eu guardo. Volante de válvula. Eu não sei onde a gente vai usar. Eu guardo. Tá sobrando muita coisa no inventário, mano. Eu acho que a gente pode levar isso aqui conosco. Que a gente sabe onde encontrar munição. Pra essa arma já, né? Se bem que, mano. Isso aqui a gente vai ter que usar em breve, cara. Eu só não sei onde. Terceiro piso, cara. Falta olhar o almoço xarifado. Ali tem munição. Vamos ver o que rola no terceiro piso, vai. Esse zumbi é muito chato, cara. Porque eu não quero gastar munição nele. Ao mesmo tempo, ele pode nos causar dano. Manja? Vamos tentar trazer ele pra cá, pra o espaço ficar maior e a gente passar por ele. Eu acho que esse zumbi aqui eu quero matar, mano. Morreu? Ele tinha uma faca. Não tem mais. Ô, cara. Mano, acabei de gastar munição à toa, né? Que beleza. Eu jurei que ele tinha uma faca. Eu vou no terceiro piso, então. Ver o que dá pra aprontar por ali. E a única coisa que falta, mano, na real... É essa estátua aqui que tá presa na parte da C4. Que porcaria, mano. Eu acho, pelo menos, que eu me lembre é isso que falta. Trilha sonora macabra. No macaco hidráulico lá não dá pra mexer ainda, né? É, ele tá vinculado, não tá? Eu ouvi barulho aqui, mano. Deve muito ter um leaker por aqui, cara. Eu ouvi uns barulhos estranhos. Tá, no fim do corredor eu peguei o item já. Aqui tá de boa. Por aqui que tem coisa, né? No armário à direita tem item. De submetralhadora. Eu queria muito pegar essa submetralhadora, cara. Tamo no segundo... Tamo chegando no segundo piso. Ah, é na sala dos chuveiros que usa. Beleza. Tinha esquecido deste detalhe. Cara, e o medo do... Do senhor grandalhão aparecer por aqui, véi? Onde vinha um leaker... Aquele cretino acordar... Acordar... Cretino... Pólvora... Ok... Nada... Não é ok... Temos... Projéteis de fogo fenomenal, importantíssimo, extremamente útil. E jurava que a sala da Storps estava de chave. Bom, vamo ver os recursos que temos por aqui. Isso aqui é erva vermelha, que eu já vou combinar com a nossa erva verde. Pólvora branca. Temos aqui... Spray. Hum... Mais... Projéteis de fogo... Granada de atordoamento. Tô pegando tudo que a gente vai ter que voltar pra cá daqui a pouquinho. Recado do Leon. Claire, espero que veja este recado. O lugar está infestado de monstros e o seu irmão não está aqui. Vai embora o mais rápido possível e espero que esteja bem. Leon. Essa munição... Podia dar pra carregar logo de cara, sim, né? Computador está travado. O... Necessário atendicar a conta e inserir o dispositivo de acesso na porta USB. Por aqui... Bateria que fica aqui... Pô, mano, estamos progredindo bem. E o memorando interno, 9157. Mesmo código, 9157. Achei que ia mudar. Bom, por aqui, ó... A gente pode ir... Ir na rouparia e voltar pro salão. Pera, é pra cá, né? Pera, é pra cá, é pra cá. Jesus, segue de volta! Gastei muita munição, cara Mas era o nosso primeiro encontro Fiquei com medo de ficar preso aqui Não dá pra entrar Aqui dá pra destrancar Mano, esse filho da mãe vai ficar enchendo o saco da gente agora, né? Oh, meu Deus Eu gastei essa munição pra matar eles tudo de uma vez Mentira, cara, que vocês... Que ficou uma viva, mano Sacanagem, jogo Tá, precisamos ir no baú Dá pra abrir o cofre também Acho mais fácil a gente vir por aqui Se bem que é o cofre lá de baixo que a gente descobriu a combinação Não é o de cima, né? Meu Deus, eu tô com muito medo do... Do senhor grandalhão aparecer de novo, cara Ai, que droga Ué, cadê nosso amiguinho? Você veio até aqui, cara Tá agitado, hein, mano? Chegar até aqui, isso é louco Vamos armazenar 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 Que beleza, Eduardo Que beleza Precisar disso aqui Bom, a gente vai pegar a bateria, eu posso levar o detonador já Tá A gente vai pegar a submetralhadora também Tô bem na dúvida De como levar os itens Mas eu acho que assim rola Hum Licença, cara Se pá, era uma boa A gente pegar essa muni... Não, mas não vai ter utilidade agora Ainda não vai ter utilidade Posso subir por aqui mesmo Mano, esse cretino vai ficar perseguindo a gente, né, cara? Sala de espera é ali Ele tá por aqui Eu ouvi os passos dele, eu vou ter que dar a volta Mano, que droga, mano, dele E eu achei que ele ia morrer bem mais... Morrer não, né? Mas eu achei que a gente ia imobilizar ele bem mais rápido Ele tá bem em cima da gente Eu não sei o quão bem vocês conseguem ouvir os passos dele Mas eu ouço claramente Mano, o gráfico da Claire tá muito perfeito, né, mano? Ó o reflexo da roupa dela Insano, mano Filha da mãe Eu tenho faca? Não Filha da mãe, cara Tá Vamos usar isso aqui Aí a gente consegue liberar o acesso Abre a porta Bom, dá pra pegar essa munição, né? Vou pegar Pegamos a... é uma... parece... a Uzi Tá na tecla 2 Carregar já Carta a agentes da STARS Comando a vida aí na delegacia Se virando com o velho Irons Eu acabei de voltar de um encontro com uma gata Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela Europa é incrível Um mês só não chega nem perto de ser o bastante pra ver tudo Talvez eu prolongue minhas férias por mais 6 meses Barry, nem pense em vir pra cá Não quero fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então deixa as gatas pra mim Jill, se a Claire tentar entrar em contato com você pode dizer a ela que eu tô bem Chris Ok Que bom que não... não parece o Chris Porque é uma carta bem ridícula Vamos lá Bateria Combinar com o... detonador Tem mais nada por aqui E pra subir a gente vira a direita, né? Subir não Pra usar o detonador O senhor grandalhão Ele tá bem perto, mano Só não sei se ele tá aqui em cima Ou se ele tá lá embaixo Será que ele aparece por aqui? Ele tá muito perto mesmo Será que ele entra nessa sala? Bom, espero que ele não venha pra cá Os passos dele tavam bem... bem audíveis Já vou liberar esse caminho caso eu precise usar Sabia que isso ia acontecer porque eu fiquei traumatizado na campanha do Leon Disso aqui não tá liberado Ele entrou aqui Eu acho Ah, é zumbi Ok Vamos ver qual que é a combinação aqui É... Bode, arpa, pássaro Arpa Pássaro Beleza Medalhão de donzela Ah, mentira Ah, mentira Meu Deus Vai, burro Desce Bom, ele vai pegar a escada ainda, hein Meu Deus Dá muito cagaço Nossa, que nervosismo, cara Eu fico com a musculatura toda tensionada, mano E meus glúteozinhos ainda estão doloridinhos, cara Então eu sinto a minha bundinha Nossa, velho Vamos aí Nossa, vai, vaza Ele é muito grande pra passar por aqui Aí ele vai e destrói tudo, né Nossa Tá, aqui estamos Aqui acho que a gente tá seguro Pegue munição Pior é que eu tô ouvindo ele ainda andando por aqui Aqui a gente pode Guardar isso aqui Guardar isso aqui Não tem uma manivela pra usar aqui? Jurava que a gente tinha uma manivela ainda Ela ficou lá no chuveiro, então aqui é outra coisa que usa Nossa, dá pra ouvir claramente filha da mãe andando por aqui Jurava que tinha mais coisa pra fazer aqui, mano Bom 40 minutinhos de vídeo Acho que aqui é um bom momento pra encerrar Galera Nossa, eu jurei que ele tava vindo pra cá Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Tamo junto Obrigado, sobrevivemos Eu vou ficando por aqui, é isso aí Valeu Falou